Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Estamos aqui hoje fazendo uma live um tanto diferente, porque nossa intenção é estarmos contando o testemunho do que aconteceu com a nossa filha Osana, que hoje já está com 23 anos, contando o testemunho do nascimento de forma milagrosa, ela que nasceu prematura de seis, sete meses, sete meses e a gente vai contar em detalhes e o interessante é que o testemunho dela pode ajudar outras pessoas que também passam ou de repente vão passar pelo mesmo drama que foi vivido. Bom, começando, era exatamente o dia 23 de janeiro de 1998. A pastora Sandra havia passado a noite no hospital, ela havia entrado em trabalho de parto e naquele trabalho de parto, ela ficou ali a noite toda no hospital para ter o negócio da dilatação e tudo mais, né? Eu fiquei em casa, acordei na manhã do dia seguinte com uma voz audível, falando assim para mim, uma forma que eu nunca tinha ouvido Deus falar daquela maneira comigo, mas ele me acordou exatamente com essas palavras Jonas, uma voz assim bem forte, uma voz de trovão, Jonas, levanta, ora, porque a criança não está bem pensei, a criança não está bem, lembrei, poxa, minha esposa passou a noite toda no hospital para ter o nenê e agora essa voz audível me vem dizendo para me levantar, orar porque a criança não está bem fiz da forma como foi me dito na voz, levantei rapidamente, já dobrei o joelho do lado da cama e orei falando, Senhor, toma conta, dirige, abençoa esse parto, essa criança, esse nenê para que venha nascer, tudo bem e dali depois me troquei e fui em direção à igreja em que nós pastoreávamos, chegando lá na igreja eu fui direto para o púlpito, que eu queria orar mais um pouco, e a bíblia que ficava em cima do púlpito uma bíblia como essa, estava aberta, ela nunca ficava aberta, e ela estava aberta exatamente na segunda carta aos coríntios, capítulo de número 1, versículos 3 em diante, que diz assim, olha, bendito seja o Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações eu achei estranho esse texto, primeiro a voz audível, dizendo para mim, orar, porque a criança não estava bem e agora dizendo esse texto, aberto ali, na bíblia que estava em cima do púlpito falando que é bendito Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a mesma consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações eu entendi o recado, falei, opa, vem tribulação por aí, não sei qual mas aqui Deus está falando que Ele nos consola em todas as nossas tribulações para que da mesma forma como nós fomos consolados, possamos consolar a outros eu entendi o recado, rapidamente eu já saí ali da igreja e fui em direção ao hospital e chegando lá, eu fui para a ala da maternidade, que chama a ala onde as mulheres ganham a nenê ala de centro cirúrgico, centro cirúrgico da ala de maternidade e lá encontrei uma enfermeira que congregava conosco na mesma igreja e eu perguntei para ela como que a criança estava e dali ela falou que a criança estava indo para a Sandra estava indo para a sala de cirurgia, o centro cirúrgico onde seria feito o parto e para me aguardar e eu fiquei ali aguardando e depois de um tempo quando a criança nasceu eles levaram imediatamente para a parte onde fica, na incubadeira e tudo mais ali onde o berçário, onde ficam as crianças e eu fui ver a criança e quando eu olhei para a minha filhinha ela estava como que gemendo e soluçava um choro bem baixinho e eu disse para a enfermeira ela está meio que chorando o que que é? ela falou, não pai, ela está gemendo eu falei, gemendo? não entendi é, ela está gemendo parece que ela bebeu um pouco de água do parto e ela nasceu pequena, né? é pai, ela nasceu prematura e bebeu água do parto por isso que ela estava como que gemendo ali como se eu estivesse sentindo uma dor e aí eu fiquei meio assim mas depois eu rapidamente conversei com a minha esposa fui embora para casa não podia ficar ali e no dia seguinte eu fui visitar fui na intenção de visitar a minha filhinha e a esposa e aí eu deixo o resto para a minha esposa falar como é que foi quando eu cheguei lá no quarto quando você chegou ou antes? antes, antes porque quando eu cheguei lá no quarto para visitar a minha filhinha e minha esposa minha filhinha minha esposa já estava chorando, né? e dizendo que a nossa filhinha teve que ser transferida para outro hospital aliás, quando eu cheguei lá mesmo no hospital que eu fui no berçário primeiro e eu não encontrei a filhinha, né? a gente já pensa no pior aí me falaram que ela teve que ser transferida à expressa para um outro hospital lá em Cubatão chamava-se hospital modelo ou chama-se hospital modelo e ela teve que ser transferida à expressa porque não tinha vaga na UTI do hospital municipal hospital daqui da cidade do Guarujá hospital Santo Amaro aí isso já deixou falou em UTI já deixa a gente meio que estarrecido e aí eu deixo o resto para minha esposa contar bom, não sei se eu vou conseguir contar porque eu vou vivenciando e não é fácil naquele dia eu eu tinha tomado a raque, né? fiquei em repouso lá como eles determinam e depois eu levantei e me preparei e falei para as meninas que estavam no quarto eu vou lá ver minha princesa e aí quando eu cheguei lá né eu vi aquele monte de bebês porque era temporada então tinha muitos bebês não tinha lugar para tantos bebês e aí eu perguntei para enfermeira né qual que era o meu bebê porque na hora que ela nasceu eles pegaram ela não me mostraram e já levaram as pressas né para as intervenções lá que eles iam fazer até o médico achou muito estranho depois ele veio falar comigo achou muito estranho o comportamento do outro médico mas ele não estava sabendo o que estava acontecendo aí chegando lá ela mostrou para mim a Rosana aí quando eu a vi ela está aqui aí aí eu vi que o problema dela era muito sério porque ela respirava e parecia que o pulmão dela ia até as costinhas e voltava assim era uma coisa muita dificuldade de de respirar e a enfermeira falou para mim que o problema dela era sério e que talvez ela puder ia ter que ser transferida porque não tinha o respirador lá um aparelho que talvez ela fosse precisar na UTI né e aí eu voltei para o quarto mas orando assim eu lembro que eu sentei assim estava com dificuldade que tinha sofrido uma cesárea e eu parecia que eu ia desmaiar na hora mas aí eu fui para o quarto aí orei aí quando eu voltei novamente para ver ela que eu falei para as meninas eu vou ficar lá no berçário né com a minha filhinha enquanto ela não foi não foi transferida mas quando eu voltei para o berçário coisas de minuto ela já tinha sido transferida assim às preces tanto que a médica depois foi falar para mim que achou estranho a forma que ela foi transferida porque não tinham levado os documentos não tinham levado nada só tinham ela só estava com a pulseirinha e que ela estava muito preocupada e que precisava de eu entrar em contato com o meu marido para que ele viesse e fosse né para o hospital que ela foi transferida e aí eu vi que na verdade tudo que tinha acontecido ali era Deus que estava na direção porque acredito que se ela continuasse ali ela poderia vir a óbito mas o senhor ele dirigiu de tal forma assim que colocou pessoas ali para de imediato transferir transferi-la para um hospital onde ela poderia pudesse estar recebendo o socorro ali as intervenções que ela estava precisando e ali foi quando o Jonas ele veio no outro dia né no dia seguinte mas eu passei a noite todinha eu fiquei das oito horas das vinte horas até amanhã seu dia orando falando para Deus para que ele desse vida né para minha filha e não a morte eu sabia que era difícil ter três filhos se ele estava pensando em alguma dificuldade que eu ia ter eu falava Deus eu sei que o senhor pode me dar condições amanhecer isso porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e fiquei a noite toda até amanhecer o dia orando e no outro dia o Jonas chegou e estava ainda orando ali né que ele falou que eu estava chorando mas sempre orando pedindo ali a direção de Deus que ele pudesse estar colocando pessoas que pudessem estar socorrendo ela naquele momento e aí foi onde ele veio eu expliquei o que tinha acontecido ele correu lá para o outro hospital né e aí chegando lá ele sabe o que aconteceu porque no hospital modelo né pode falar o que aconteceu quando você chegou lá no hospital modelo sim aí segue-se 14 dias de um drama né que a gente não deseja que ninguém passe porque é um drama triste né ter uma criança um filho né muito tenso internado na UTI quando da primeira vez que nós fomos ali visitar a minha filhinha a médica que estava de plantão muito gentil muito simpática ela disse sua filhinha está lá pode ir lá pode colocar mão dentro da incubadeira pode colocar a mão sobre ela deixa ela sentir o seu toque pode conversar com ela e eu assim eu fiz eu cheguei ao lado da adubecinha da incubadeira enfiei a minha mão lá coloquei a mão sobre ela bem pequenininha piquitica mesmo ela talvez isso aqui ali eu comecei cheio de aparelhos aparelho no nariz dor pelo corpo cabecinha cabelo raspado aí eu coloquei a mão sobre ela comecei o salmo recitando o salmo 23 salmo 91 salmo 46 todos os salmos que me vinham à cabeça orava repreendia todo e qualquer mal espírito de morte doença enfermidade e orando aí a médica muito simpática intenciosa chegou do meu lado depois que eu tinha terminado falou pai você tem outros filhos eu disse sim temos mais dois filhos ela só olhou pra mim assim como que ela não precisou falar nada eu entendi então contente-se com esses dois filhos que infelizmente essa aí não tem mais jeito eu senti no olhar dela ela quis me dizer isso olha o estado dela é muito grave então você tem dois filhos amém e tal se conforme é isso que ela estava querendo me dizer nos olhos dela e aí depois fui pra casa voltamos no dia seguinte eu não me lembro qual dia que a Sandra já foi no outro dia que eu fui no outro dia domingo a Sandra também já foi pra lá pai dela meu sogro nos levou e chegando lá e a médica falou comigo a médica conversou com você falou a mesma coisa aí ela pegou falou pra mim das condições dela e ela falou olha mãe ela está aí e ela está lutando pela vida dela e quando eu vi a delicadeza né aquela toquinho de criança pequenininha eu falei assim ela não vai conseguir eu ficava assim sabe com aquele pensamento ela é tão frágil como vai ser e eu orava orava aí ela falou assim pra mim olha seu marido falou que você tem vocês tem mais dois filhos né então pensa neles né você tem que pensar criar eles começou eu vi que ela estava tentando me convencer que ela não ia sobreviver pela situação foi aquela jornada de nós dois indo sempre lá todo dia todos os dias depois que eu saí da do repouso né do tempo lá de repouso eu comecei eu ia eu saía de casa umas seis e meia cinco e meia umas cinco e meia pegava o ônibus de Cubatão e aí ficava lá o dia todo até a última visita com ela né é mas foi você já estava amamentando ela não né ainda não não interessante que foi no é antes não lembro se foi acho que foi no terceiro dia terceiro dia eu interessante que cada dia que nós íamos visitá-la a gente sentiu uma melhora nela né e parece que foi no terceiro dia que eu estava indo visitá-la isso terceiro dia ou segundo dia eu estava no ônibus nós não tínhamos carro íamos de ônibus para Cubatão quase uma hora de viagem e tal o ônibus já demora quase uma hora para chegar e uma hora de percurso aí quando eu estava no ônibus nós tínhamos já decidido colocar um nome nela e eu vou vou falar até o nome que era que a gente ia colocar nela ela ia se chamar Evelyn era o nome que eu e a Sandra tínhamos decidido colocar nela ela era para ela se chamar Evelyn aí no segundo ou terceiro dia não lembro se foi segundo ou terceiro dia eu lembro que eu estava no ônibus sentado lá atrás e Deus agora falou novamente comigo só que não uma voz audível mas ele falou no coração coloca o nome dela de Osana porque ela será uma expressão Osana é uma expressão de louvor e ela será uma expressão de louvor a mim aí na mesma hora eu senti que foi Deus falando falei opa ela será uma expressão de louvor quer dizer que ela vai viver ela não vai morrer porque no primeiro dia que eu fui a médica tirou a esperança no segundo dia Deus para me tranquilizar quando eu estava indo para lá disse coloca o nome de Osana porque ela será uma expressão de louvor para mim ela vai se chamar Osana chegando lá no hospital todo dia era aquele drama nós tínhamos que ficar esperando a visita era se não me engano 4 horas da tarde 16 horas e nós chegávamos um pouco antes e ficávamos das 16 até as 16 e 30 para eles liberarem a porta a visita era 16 mas geralmente só liberavam as 16 na porta da UTI porque sempre tinha algum procedimento de emergência e éramos nós e mais uns 5 ou 6 pais ali do lado de fora da UTI aguardando para visitar a criança porque lá tinha do lado no mesmo quarto dela tinha umas 4 ou 5 crianças e quando falavam olha vocês tem que aguardar porque tem um procedimento de emergência um pai olhava para o outro será que é meu filho será que é o teu que está passando mal qual será e geralmente alguma criança estava passando mal quando eles falavam um procedimento de emergência então mandava aguardar do lado de fora e era interessante que naquela naqueles dias que a Rosana estava ali Deus ele começou a usar eu e o Jonas para naquele momento a gente falava assim vamos orar né pegava ali os pais junto ali começávamos a orar pedindo a Deus né que desse a direção que estivesse ali no socorro ali naquele momento e aí começava a se cumprir a palavra que Deus me deu né que Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que com a mesma consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações ali mesmo nós já estávamos mesmo sofrendo mesmo passando por aquela tribulação nós já estávamos consolando a outros é uma graça que só Deus para dar numa hora dessa porque era para a gente estar precisando de um consolo né mas na verdade a gente estava consolando não fica firme aí fica forte sua criança vai prevalecer vai resistir vai vencer creia e aí chegava o horário abriam-se as portas e cada um dos pais ia no seu respectivo berço naquela expectativa ansiedade será que minha criança está aí será que está aí e ao mesmo tempo que a gente orava pela nossa filha orávamos por todas as crianças daquele quarto para que todas pudessem ser alcançadas pela graça de Deus e serem curadas e aí foi no segundo dia que eu conversava novamente com a médica dessa vez ela estava um pouco mais sorridente mostrando-se mais esperançosa animada e eu falei eu havia dito o nome dado o nome de Evelyn no dia anterior mas aí no dia seguinte a primeira coisa que eu falei olha ela não vai chamar-se mais Evelyn ela vai chamar-se Osana porque Deus falou no meu coração que ela vai ser uma expressão de glória aí quando eu falei isso ela sentiu firmeza até a médica falou é mesmo pai até a médica acreditou que ela ia viver através da palavra que eu falei com toda a firmeza e a médica tinha o mesmo nome que você deu para ela era o mesmo nome da médica incrível não tinha lembrado desse detalhe que ela tinha ficado contente opa você vai dar o mesmo nome meu para sua filha aí você falou não Deus aí no dia seguinte já mudei porque eu falei não não ela vai chamar-se Osana Osana é uma expressão de louvor a Deus e ela vai ser uma expressão de louvor a médica se chamava Osana também ah desculpa a médica se chamava se Osana é porque fazem 23 anos então ah tá eu falo que minha esposa tem um HD de memória incrível cabe e guarda todas as informações ela não esquece de nenhum detalhe eu que sou meio esquecida ela chamava se Osana então ela chamava Osana aí no quando você até inclusive quando você foi no hospital né você foi contar como a Osana estava tal né falou lá da situação dela e aí você falou assim pra mim olha inclusive a médica ela vai ela tem o mesmo nome o nome dela é Osana também muito simpática essa médica eu vou até pedir pode ser muito difícil é uma raridade tá pode ser uma raridade mas acho que Deus ele pode fazer isso se essa médica estiver assistindo ou assistir algum dia esse vídeo entre em contato conosco a gente quer novamente ver você agradecer que eu nunca mais tive contato com essa médica Osana ou se alguém conhecer envia esse vídeo pra ela Osana médica que atuou no hospital modelo de Cubatão no ano de 1998 tá bom se alguém lembrar dessa médica e puder mandar esse vídeo mande pra ela pra ela ver a filhinha que ela cuidou ali no hospital como é que ela está hoje seria interessante né eles ela ela mesmo criou assim um carimbo muito grande as enfermeiras né eu me lembro que eu chegava lá elas eu não podia ainda pegar ela né nem eu nem ele porque ela tava ainda na UTI e elas tinham fazia questão de falar pra mim né pra ele ai peguei a Osana hoje ai não fica com ciúme ai dá ela pra mim não sei o que e fazia toda aquela aquela brincava ali com a gente agora eu vou precisar recorrer ao HD da Super HD potente da minha esposa pra perguntar em qual dia que o médico pediu pra começar a levar leite pra ela numa madeirinha numa chuquinha foi depois depois que eu saí do ai até eu lembro que no começo eu levava de casa isso e eu tava de repouso qual dia foi? como era cesárea eu fiquei três dias sem poder ir pro hospital quinto dia mais ou menos? é mas o quarto no quarto ou quinto dia a gente não lembra a minha filhinha já como eu falei cada dia ela apresentava uma melhora primeiro ela começou a tomar só a glicose né depois foi foi no quarto ou quinto dia que o outro médico de plantão disse pra em pai começa a trazer uma chuquinha de leite pede pra sua esposa retirar o leite do peito coloca numa chuquinha tá bem armazenada pra evitar o que se estrague com o calor porque aquele tempo fevereiro era um calor forte e começa a trazer porque a gente quer começar a oferecer o leite materno pra ver se ela bebe aí eu fiquei todo contente dia seguinte então já comprou uma chuquinha pedi pra minha esposa retirar pela bombinha e encher a chuquinha que eu ia levar e eu lembro o drama que foi o primeiro dia pra levar aquela chuquinha de leite um sol forte a visita se eu não me engano era era as dezesseis mesmo é era de manhã de manhã dessa vez eu tinha que ir de manhã você sempre ia de manhã era umas se eu não me engano era umas dez horas pra levar o leite e as dez horas da manhã o sol já tava aliás se eu não me engano era onze horas mas você saia mais cedo tinha que sair umas nove e meia dez horas e o sol era muito forte naqueles dias você saia mais cedo ainda eu tinha que levar a chuquinha de leite numa sacola eu nem tinha uma bolsa térmica olha só podia ter pensado nisso comprar uma bolsinha térmica mas eu creio que eram as nossas condições mesmo nós tínhamos poucos recursos econômicos financeiros aí nenhuma bolsa térmica nós tínhamos nos primeiros depois a gente arrumou uma bolsa térmica eu levava numa sacola eu lembro que eu estava ali num ponto de ônibus da avenida Santos Dumont que fica mais ou menos uns quinze minutos a pé de casa andava quinze minutos no sol com a chuquinha de leite na bolsa pra pegar o ônibus quinze ou vinte minutos andando e esperar mais o ônibus mais uma meia hora daí já dava quarenta e cinco minutos com aquela chuquinha de leite na bolsa pra ainda percorrer é a gente ia deixar na geladeira congelado congelado um dia pra outro mas o meu medo era descongelar estragar o leite que a nossa esperança é que ela tomasse o leite o leite materno e aí ganhasse mais força porque todo mundo sabe que o leite materno tem muito mais força dá muito mais saúde pra criança né por isso que a gente sempre aconselha as mães a fazer a amamentação e aí eu lembro que naquele dia o sol tava muito forte e eu já estava já tinha caminhado vinte minutos com a chuquinha de leite na bolsa numa sacola chegado no ponto o ônibus tava demorando acho que aquele dia demorou mais de meia hora e eu tava desesperado toda hora eu colocava a mão na chuquinha pra ver se tava descongelando se tava quente se tava estragando e eu lembro que aquele dia Deus proveu até um vendedor de sorvete no ponto do ônibus eu nunca tinha visto um vendedor parado ali aí eu falei pra ele meu senhor me ajuda por favor contei o caso pra ele eu tô com uma chuquinha de leite aqui levando pro hospital tô com medo que descongele posso colocar na tua na tua na tua caixinha de picolé ele achou meio estranho falou aí mas não vai contaminar não sei o que não não vai pra mim posso colocar coloquei lá mas era toda protegida não era coloquei a chuquinha com a sacola com plástico não coloquei lá dentro da da caixa de picolé do vendedor de sorvete e fiquei esperando o ônibus dali mais uns 15 ou 18 anos os veem foi mais ou menos quase uma hora de percurso ou uma hora de percurso até Cubatão e eu toda hora preocupado vai descongelar vai estragar nossa esperança meu Deus e agora mas chegando lá no hospital ainda deu tempo de salvar o leite pra geladeira pois eles deram leite pra criança e no dia no final do dia acho que era outra visita né ou no dia seguinte ou eu liguei pra lá pra saber como foi e eles disseram toda animada a criança acertou aceitou a oferta de leite no dia seguinte pode trazer mais aí falou beleza maravilha aí a gente conseguiu uma caixinha de isopor depois conseguimos compramos gelo colocamos levava na caixinha com gelo toda protegida pra não correr mais aquele risco né foi um drama terrível o primeiro dia aí eu não lembro a partir de qual dia foi vou recorrer novamente ao super hd da minha esposa pra perguntar pra ela qual o dia foi que ela começou ir de manhã e passar o dia pra quê pra dar uma pra dar mamá pra ela de manhã depois no meio do dia e no final do dia eu não lembro se foi no sétimo dia então eu sei que assim que eu fui liberada né primeiro eu comecei com os pontos já e não estava totalmente liberado porque demora com os pontos aí eu com os pontos mesmo ia ficava lá eu ia eu saia de manhãzinha porque ele não lembra os horários da visita mas começava era umas nove horas então a gente tinha que sair praticamente umas seis horas da manhã era bem cedinho que a gente saia que ele não lembra e aí eu ficava lá minha mãe ficava com o Eber e a Dani que eram pequenininhos ela passou até a morar comigo né nesse período e ela e meu pai e aí eu saia de manhãzinha ficava na primeira visita depois tinha acho que uma terceira uma segunda e depois a última que era às cinco horas às cinco e meia ficava até a última chegava em casa todos os dias quase já anoitecendo né mas ficava lá com ela e esse drama de irmos de manhã pra Sandra passar o dia e em três horários subíamos pro hospital ela dava mamar desciamos ficávamos ali por ali inclusive naquele tempo ainda não dava mamar ainda não? não demorou mas começou a dar a partir do sétimo o oitavo dia demorou pra me dar o mamar pra ela não lembro na verdade eu comecei a amamentar ela foi perto de ela sair já foi né é toda essa situação que a gente ficou ela ficava dentro de uma incubadora que ela podia receber o leite lá dentro a gente só punha só punha a mão assim com as luvas né e todo um critério que ela ainda estava na na UTI é quando eu ia de manhã ela estava numa UTI que era uma ela saiu da da UTI né mais intensiva né depois ela foi pra uma outra que era onde as crianças estavam como que é já estava mais ou menos fora de risco mas ainda era uma criança de risco né aí na época até o eu lembro que estava era a época de eleição né o Maluf ia passar por lá eu lembro que eu ficava com medo porque ele ia entrar nas alas né da UTI eu ficava ai meu Deus será que eles vão vir bem protegido porque era uma eles eram muito criteriosos muito cuidadosos ali com as crianças né não podia entrar de qualquer jeito a gente vestia tinha roupa né principal cobria o sapato tinha todo um critério né e ali e eu via assim o cuidado também total de Deus porque quando ela estava na primeira UTI tinha enfermeiros que eram cristãos né ela ficava ouvindo louvor a noite toda aos enfermeiros né eu não sei se você lembra dessa parte que tinha enfermeiros lá cristãos eles só lá colocavam a música depois ela foi para outra UTI que também tinham cristãos era um cuidado né total ali a gente viu Deus cuidando o tempo todo cuidando uma coisa que eu me lembro também é que nessa fase de muito nervoso muita angústia eu falava muito para Deus pedia para ele para que o meu leite materno não secasse porque eu percebi que ele começou a secar né e aí eu orava e falava Deus não permita que eu perca né esse leite que eu consiga né suprir a minha filha e depois amamentá-la né e eu vi também assim o milagre de Deus aqui o cuidado de Deus em todos os sentidos tudo eu via claramente ele ali com a gente em todo momento pois bem e eu lembro que nessa época havia um parque lá em Cubatão chamado Parque das Anilinas e nós passávamos o dia lá para subir para o hospital nos três horários de manhã no meio do dia e no final do dia à tarde e esse drama durou cerca de 14 dias mas no 14º dia aconteceu dois fatos interessantes primeiro pela manhã eu vou deixar para minha esposa contar o que aconteceu pela manhã quando ela perguntou para o médico quanto tempo será que a filhinha dela iria ficar lá então começou a acontecer um progresso muito grande primeiro ela saiu da UTI e menos tempo que eles imaginavam que ela ia sair depois ela foi para esse ficou quantos dias não tem 11 acho que foi menos menos 10 ou 11 depois foi para a aula de enfermidade aí todas as vezes que a gente ia eu ia na semana ele ia no final de semana comigo todas as vezes que a gente chegava lá o médico falava que ela estava tendo grandes progressos aí eu lembro ainda faltou no 13º dia aconteceu um milagre eu me lembro muito bem eu cheguei lá bem de manhãzinha como sempre eles estavam pesando ela medindo e eles pesaram ela e ela estava bem abaixo do peso muito abaixo do peso aí eu falei para a enfermeira até elas ficavam elas falavam para mim senta lá mãe você está muito perto porque eu ficava olhando tudo que elas ficavam fazendo e ela chorava muito as vezes me dava vontade de pegar ela e sair correndo aí Deus falava eu ouvia Deus falando assim claramente no meu coração não faça isso não faça isso aí eu lembro que eu falei para a enfermeira quantos dias falta ainda para ela ficar aqui porque eu vi um sofrimento ele se furava não conseguia achar a veia aí começaram a furar a cabecinha então machucavam muito ela isso me doía muito aí a enfermeira falou ai mãe isso vai demorar ainda viu ela está muito abaixo do peso aí quando aí eu já estava amamentando ela já ia de manhã à tarde tal porque ela já tinha liberado para amamentar aí eu me lembro que no outro dia que foi o dia que ela recebeu alta cheguei de manhã como de costume eles estavam pesando medindo ela tal né aí eles pesaram ela quando pesaram ela eu vi que eles pesaram de novo aí né ela falou nossa falou para outra antes ela estava com quanto aí estava com 800 e tanto nossa hoje ela está com 990 gramas eu vi que uma olhava para a outra e ficava meio que desconfiada né e no outro dia antes eu vi que ela ficava pesando para para ver se tinham pesado direito e aí uma olhou para a outra aí eu falei assim tá tudo bem tudo certo ela falou não que ontem ela estava com tanto hoje ela está com 990 aí eu já fiquei né aí eu fiquei a tarde toda como de costume aquele dia choveu muito muito mesmo e aí eu lembro que a eu tinha falado de manhã né depois passou o médico para falar sobre como estava como ela estava como qual era a evolução dela tal e aí eles já tinham tirado ela da incubadora né já fazia um ou dois dias tanto que a enfermeira falou para mim já falei para o doutor liberar ela que ela já está aqui nesse bercinho ela pode ser contaminada com alguma infecção hospitalar tal aí eu perguntei eu conversei com ele né eu falei doutor o senhor não pode liberá-la né porque já que ela não está mais na incubadora tal ele falou para mim assim bem sério ah mãe isso demora isso demora não é assim demora aí eu abaixei a cabeça e falei só que eu falei para mim eu não falei assim para ele mas eu declarei assim demora se você não tivesse o Deus que eu tenho eu falei assim mas eu falei com tanto o meu coração ali demora se você não tivesse com Deus que eu tenho né se demora eu quis dizer que se ele tivesse um Deus como o meu até né poderia mas o meu Deus não ia permitir que demorasse tanto que ela ficasse ali e eu me lembro que a tarde isso eu falei de manhã a tarde a médica chegou atrás de mim ai a mamãe da Osana a mamãe da Osana está aí aí elas falaram está está e ela está esperando a senhora para a senhora conversar com ela ai ela falou ai então correu né larga assim de encontro comigo na hora que ela olhou para mim eu vi que ela estava sorrindo ai eu falei doutora a senhora vai dar alta para ela a senhora vai dar alta ai ela falou vou mãe vou sim pode é mover ai os papéis falou para as enfermeiras que ela vai receber alta hoje falou assim e naquele momento eu não sabia se eu deixava Osana no bercinho lá e ia ver os documentos ou via os documentos e deixava ela até uma mãe que estava lá com um bebê né ela falou ah mãe deixa ela aqui que eu dou uma olhadinha mas a a mesa era perto ali né e eu lá conversando com as enfermeiras falando sobre os documentos e tal e olhando assim né ai a doutora falou olha você tem que chamar seu esposo ai foi quando eu liguei para ele falando né que a Osana tinha recebido alta e ai foi só glória e aleluia isso era fazia já 14 dias que ela estava nessa situação né e ai naquele dia eu liguei para o meu irmão até o Marcelo não sei se foi o Marcelo que foi buscar a gente ou foi a não lembro quem foi foi o Casal da Igreja foi o Casal da Igreja aí a gente pegou arrumamos tudo e ai a mãe da neném que estava ali na hora que eu estava assinando os papéis ela falava olha parece que seu neném está até dando glória a Deus assim estava com as mãozinhas assim e olhar parecia que ela estava assim glória a Deus que eu vou sair desse hospital porque foi para a gente foi um drama muito grande assim chegar em casa assim o bebê eu lembro que o Eber e a Dani ficava na hora que a gente entrou na garagem do prédio eles ficaram cadê o bebê mãe cadê o bebê foi uma coisa assim terrível mas uma graça tão grande que Deus fez com a gente a forma que ele nos visitou e uma coisa que eu falei para o Senhor ali falei Senhor se o Senhor não levar minha filha eu prometo a ti que eu jamais vou me esquecer dessa graça que o Senhor nos deu e sempre vou estar falando né do milagre que o Senhor fez porque foi realmente foi um milagre ela teve uma infecção muito grande nos pulmõezinhos não era para ela ter sobrevivido então é uma coisa muito terrível a forma que aconteceu nessa hora porque a bolsa estourou eles não perceberam que ela estava ali dentro da minha barriga sem água nenhuma né o médico quando abriu a minha bolsa ele falou para mim quando ela foi transferida o que aconteceu ele foi lá no quarto ele falou olha sua filha é um milagre o doutor albérico né é um milagre olha e ela está indo para o melhor hospital fique na sua fé porque ela está indo no melhor hospital e ainda eu falei para ele eu falei doutor eu não confio no hospital mas eu confio em Deus sabe chorando ali eu falei eu confio em Deus e aí ele falou começou a explicar que ela tinha tomado água que quando ele abriu a minha barriga já estava cheirando mal né então ela estava numa condição muito terrível que ele não entendeu no momento a forma que o pediatra pegou ela na hora ele 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 falou olha na verdade eu nunca tinha conhecido visto aquele pediatra que o pediatra pegou a neném brulhou a neném e levou ele levou para fazer os procedimentos era como que se Deus tivesse enviado o próprio anjo dele ali a forma que ela foi transferir eu louvo a Deus por tudo que ele fez eu lembro que a minha mãe ficou em casa e ela ela a minha a Rosana tinha ganhado muitos vestidinhos e eu lembro que que ela chegava né eu estava de repouso e ela falava para mim olha pessoa quando ela pôr esse esse vestidinho como vai ficar bonitinha e tinha um tem um louvor que a gente canta na igreja que é Rosana aí minha mãe ficava pessoa quando o Jonas cantar esse louvor na igreja ela vai ficar ai Sandra eu fico imaginando ela com as perninhas balançando sentada na igreja e achando que é ela e eu lembro uma vez que o o pastor depois né ela já tinha já era tinha o que dois aninhos o Jonas estava cantando esse louvor né e ela na cadeira exatamente como a minha mãe viu ali naquele momento ela balançando a perninha e olhando para a igreja como se estivesse falando dela então ela está aqui né o milagre de Deus né Deus é tremendo ele foi tremendamente bom fiel para a gente agradeço a minha mãe também meu pai que naquela época nos ajudou muito muito mesmo né ali com palavras ajudou com as crianças né que não era fácil para eles também não foi fácil eles sofreram também eu lembro que a Dani e o Eber né ficaram muito abalados também com aquela situação porque às vezes a pessoa está passando por uma prova assim na casa e acha que as crianças não estão sentindo mas elas também estavam e eu me lembro uma vez que eles estavam muito bravos um com o outro brigando direto minha mãe não estava entendendo o que estava acontecendo e aí ela falou Sandra pelo amor de Deus me ajuda com as crianças porque eles estão muito nervosos eu não sei o que eu faço e eu lembro que eu eu levantei da cama ainda estava de repouso e eu lembro que eu abracei eles e pedi para eles por favor me ajuda ajuda a sua mãe que eu não estou aguentando eu preciso da ajuda de vocês dois e nós três choramos abraçados ali então eu vi que eles também estavam sofrendo né por toda aquela situação mas é tão bom quando a gente vê né a benção aqui ó naquela época eu ficava pedindo para aparecer pessoas para contar para a gente né que tinham que eram já foram tinham sido prematuros e que estavam vivos e aí apareceu muitos amigos olha fica na fé eu fui prematuro olha estou aqui e era tanta coisa tanto testemunho e eu lembro que um dia eu estava assim meio enfraquecida e eu me lembro que um pastor que já até faleceu o Chagas né ele ele mandou antes até ele profetizou que a gente ia passar por essa prova né a gente não entendeu né ele nem sabia nada e ele eu lembro que ele estava testemunhando né ele estava é testemunhando né a história dele lá e estava de costas para mim e para o pastor e a gente estava atrás no púlpito e ele virou e começou a falar um monte de coisa que o diabo ia tentar tirar a vida do bebê mas que Deus estava falando que ele estava ali e que Deus ia dar a vitória e profetizou e tal e eu me lembro que nesse nesse tempo né eu estava indo para o hospital e nós como o pastor falou não tínhamos carro e esse esse dia meu pai não estava em casa e eu lembro que eu estava indo para o hospital nós dois e aí ele achou o negócio no chão e acho que ele até esqueceu né sim essa parte importante eu já estava assim com dor passando mal e ele falou bem olha vem ver o que que eu achei aqui eu falei ai não acredito eu com mal estar com aquele negócio eu falei será que ele achou dinheiro né porque ele tinha achado melhor que isso melhor que o dinheiro porque ele achou um versículo né era um folheto evangelístico e no folheto estava escrito não tenhas medo vai vai está tudo bem está tudo bem achei interessante logo no dia que a gente estava indo para o hospital para a Sandra ganhar e a gente até tem esse folheto guardado eu fiz um quadro coloquei no quadrinho e guardei está desmanchando muito tempo e e outra coisa foi que um dia eu estava falando do Chagas eu estava deitada chorando lá na minha cama e minha mãe ele foi ele tinha ido pregar nessa época ele estava na congregacional e Jesus vive e aí ele chegou com Moisés né com Moisés não é com Moisés mas com um bercinho chamado Moisés é o sexto é o sexto aí quando eu vi ele com aquele sexto ele falou ah o Antônio Chagas mandou para nenê quando eu vi era como se Deus estivesse falando para mim que ela ia sobreviver porque ele era profeta esse pastor tinha Deus usava ele assim de uma forma poderosa mas ele eu falei ah então Deus está falando que ela vai sobreviver porque se Deus estivesse falando que ela ia morrer ele não ia ter enviado esse Moisés né para a gente então Deus foi dando os sinais e está aqui a benção de Deus né agora ela vai contar que ela se lembra de inclusive a a Osana hoje né está com 23 anos como eu disse está no quarto ano de direito solteira e a única da família que ainda não se tornou não tem canal no YouTube né mas já está introduzindo aí o seu testemunho quer falar alguma coisa filhinha eu me lembro uma vez que ela teve febre isso ela tinha uns 11 anos 12 anos e eu fiquei muito apavorada e ela falou mãe não fica assim se Deus quisesse me levar Deus tinha me levado quando eu era bebezinha fica tranquila e depois que ela falou isso eu eu lembro que eu desci as escadas assim e orei bastante falei é realmente Deus e quando eu subi eu vi que ela começou a suar suar e ela sarou ali naquela enfermidade também amém e para concluir nós vamos mostrar algumas fotos dela né quando nasceu naquela época nós não tínhamos ainda filmador essas coisas né mas tem algumas fotos vocês vão estar vendo as fotos aí eu quero deixar dois dois versículos aqui um salmo 34 que diz bendirei o senhor em todo tempo os meus lábios sempre o louvarão e no versículo 7 o anjo do senhor é sentinela ao redor daqueles que o teme e os livra provem e vejam como o senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia então naqueles dias o nosso único refúgio foi o senhor e o senhor guardou livrou deu direção o tempo todo enviou o anjo né como a Sandra falou lá no hospital desde o nascimento dela eu lembro que no primeiro dia que eu saí do hospital aliás no primeiro dia de internação dela na UTI e tal que era um domingo e a gente estava a igreja toda ficou preocupada e tal né eu lembro que nós mesmo assim ainda fomos pro culto à noite eu fui dirigir pregar o culto à noite eu estava no hospital fui pro culto e lá no culto quando eu cheguei o pessoal estava cantando tudo triste já estava todo mundo já com cara de velório todo mundo assim meio que cabisbaixo cantando tão desanimado eu lembro que eu subi no púlpito peguei o microfone e falei gente para para tudo para tudo ninguém morreu e se morresse também nós não éramos para estar triste vamos cantar com mais alegria e comecei pega aí vai lá dá o tom este é o dia que o senhor fez me alegrarei celebrarei veja bem com a criança internada na UTI no estado que ela estava eu peguei o microfone na mão e animei o louvor dizendo este é o dia que o senhor nos fez alegremos-nos nele regozijemos-nos é preciso fé mas aí o irmão pode perguntar mas como é que você teve uma fé nesse dia para cantar desse jeito para se alegrar é Deus que dá a graça no momento certo ele coloca na nossa mão a graça como se fosse a passagem do trem só na hora que a gente vai embarcar é só naquele momento que Deus dá a graça antes não antes a gente ficar pensando eu não teria essa graça não teria essa força mas é no momento que nós estamos passando pela tribulação que o senhor dá a graça para que nós possamos suportar e para finalizar o salmo 46 diz Deus é o nosso refúgio nossa fortaleza auxílio sempre presente na adversidade por isso não temeremos ainda que a terra treme os montes afundem no coração do mar ainda que estrondem as suas águas turbulentes os montes sejam sacudidos pela sua fúria então a palavra que eu deixo para você talvez você esteja passando por um momento como esse esse vídeo chegou até você talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento uma circunstância como essa e você vai enviar esse vídeo para que a pessoa tenha esse conforto tenha esse esse consolo e com certeza Deus vai conceder porque nós somos consolados para que da mesma forma como fomos consolados possamos consolar a outros então a palavra final que nós deixamos para você tenha esse refúgio essa fortaleza que é um auxílio um socorro sempre presente na tribulação na diversidade que Deus dá graça para suportarmos toda e qualquer circunstância e ocasião palavras finais meu bem bom eu quero agradecer né como sempre a Deus porque eu sei que tudo é dele e é por ele né e eu louvo a vida a ele porque pelo que ele fez em nossa vida foi uma coisa que marcou muito né a forma que ele nos visitou nos fortaleceu nos agradeceu nos agraciou né com a sua presença com a sua força não foi a primeira vez né mas outras coisas também já aconteceram com a gente mas essa foi tremenda né a forma que ele fez para que a gente pudesse estar firmados realmente e ali mesmo ali no meio das turbulências ainda testemunhar é o nome dele e ainda consolar outras pessoas mesmo ali naquela situação que a gente se encontrava então tenha fé amém palavras finais Liana dá pelo menos um tchau um quero agradecer a Deus pelo milagre que ele fez na minha vida e é isso amém espero que fale com vocês se você estiver passando pela mesma situação e veja que eu sou um milagre amém é isso se você quiser você também pode ter esse testemunho escrito vai estar aí no nosso site www.plenitudenet.com.br tá www.plenitudenet.com.br o testemunho vai estar lá escrito e o vídeo também vai estar lá para você poder compartilhar com outras pessoas tá bom e agradecer a todas as igrejas que nos ajudou porque muitas igrejas estiveram ali orando com a gente também o que me fortaleceu muito foi saber que a gente não estava só isso tinha muitos irmãos ali como é importante a oração como é importante termos apoio de oração e eu lembro que eu pedia para muitas igrejas estarem orando e é isso que ajuda nesses momentos tá e com certeza esse testemunho eu tenho certeza Deus colocou no meu coração para gravar esse vídeo é porque vai ajudar muitas pessoas que num momento como esse até perdem às vezes a esperança a fé acha que não vão resistir acha que o milagre não vai acontecer creia sempre no milagre creia sempre Deus é poderoso siga em frente e em frente e não se esqueça aí olha se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos que nós temos muitos vídeos de testemunhos vídeos de pregações orações tá sempre para a gente ficar e abençoar a tua vida se inscreva aí e compartilhe esse vídeo tá aí não se esqueça deixa o seu joinha o seu like que é muito importante para nós para o canal obrigado para a tua companhia tchau tchau tchau